A sensação é muito boa que a gente não viu a hora de chegar esse momento de poder sair com o material, de pedir voto efetivamente. Chegou, finalmente, agora são em 45 dias que a gente vai andar bastante pelas idades. Vamos repisar todos os lugares que a gente já foi durante a pré-campanha. Vai ser um prazer. Eu espero poder ser útil aonde eles entenderem que caiba ter o prefeito, consequentemente, com o que a gente tem de conhecimento, credibilidade, etc. Mas de uma forma muito amistosa, porque São Caetano tem um privilégio. Você faz campanha falando com as pessoas. Então, a grande parte já nos conhece, já sabe do que a gente fez, sabe das dificuldades. Então, acho que fica muito leve fazer. E os candidatos, obviamente, representam isso. Então, fica tranquilo para nós poder colaborar num sistema desse. É diferente se tiver que ficar comprovando alguma coisa ou discutindo alguma coisa que não esteja de acordo com o que a população pensa. Se hoje eu posso pleitear uma candidatura, eu devo muito ao comércio, que me abraçou durante o ano de 21. E eu abracei o comércio também, a atividade empresarial em geral. E hoje eles referindo ao meu nome foi uma coisa que surgiu espontaneamente. Foi aquele ano que eu fiquei, que acabou dando esse resultado todo. Então, se hoje eu posso pleitear a nomeação, a candidatura e uma certa popularidade, é graças a eles. E a gente está retribuindo isso aqui na Santa Catarina, na Taipas, na Vila São José, em todo lugar. A gente vai continuar fazendo esse trabalho com eles e vamos tentar encontrar formas de facilitar a vida e o trabalho deles aqui em São Caetano.